Ai meu cabelo tá tão fraco, sem brilho Cabelo fraco, sem brilho é a mesma coisa Cabelo precisa ter força pra brilhar Você conhece o novo Seda Ceramidas? Cabelos com as escamas abertas Arrebentam mais fácil e perdem o brilho As ceramidas de seda unem as escamas Os fios ficam mais fortes E brilham mais Bem com o tempo Ceramidas? Mas eu também uso Mas não é qualquer ceramidas, é Seda Ceramidas Nova linha Seda Ceramidas Cabelos fortes, brilham mais